Olá pessoal, meu nome é Vilma, eu sou artesã da Bela Acessórios e Artes e junto com a Prefeitura de Jundiaí eu vim contribuir para você que está fazendo a sua parte e está ficando em casa, possa estar aprendendo, se distraindo e fazendo lindas peças. Eu vou estar ensinando essas flores em feltro. Há um tempo atrás eu postei nas minhas redes sociais, muita gente gostou e pediu para quem me ensinasse, então vou estar aproveitando essa ocasião e passando para vocês. Elas são lindas, fáceis de fazer, é um material super acessível e aí vai da sua imaginação, tá? Você pode fazer acessórios de cabelo, pode estar fazendo porta-retrato, quadro, moldura de espelho, tá vendo? Fica lindo, dá aquele charme a mais e aí é só arrasar na criatividade. Então, pessoal, nós vamos estar precisando de círculos de feltro, tá? Você pode estar fazendo molde com tampa, com pote, com qualquer coisa de círculo que você tem em casa e o tamanho que você quiser, tá? Quanto menor o círculo, menor vai ficar a flor, tá? Esse círculo que eu estou usando aqui, ele tem 12 centímetros, né? E fica uma flor aproximadamente desse tamanho. Então, 5 centímetros. Então, aí você que decide, né, o tamanho que você quer estar fazendo. O círculo, vamos estar cortando ele em formato de um caracol. Olha, só tá cortando, não precisa ter medo, tá? É só, ó, só ir girando, procurando fazer aqui, olha, da mesma largura, tá? E aí, vamos estar cortando ele até o final. Olha, chegando no final, vai deixar, assim, olha, tipo uma bolinha, que é essa bolinha que a gente vai estar usando pra fazer o acabamento da flor, tá? E aí, a gente já tem a tira, né, toda recortada, né? E vamos estar, agora, ondulando ela pra ficar com essa posição aqui, né, com as bordinhas a toda picadinha. Então, aqui, olha, só fazer um círculo, ó, um meio círculo, né? Assim, depois você pega novamente e assim vai, tá vendo? Não tem também o tamanho padrão, não precisa ficar todos do mesmo tamanho, todos da mesma largura, tá, gente? Aqui é só ir cortando e arredondando, ó, ir cortando e arredondando, tá? Só a parte de cima aqui, que aí vocês procuram estar aproveitando, né, não desperdiçando muito material, né, procurando fazer o mais próximo possível, porém, sempre arredondando, tá? Então, eu vou estar fazendo esse corte só de um lado, né, até o final, aqui onde tem aquele círculo, tá? Aí, aqui, nós já temos uma peça recortada, toda picotadinha, olha, o final dela fica dessa forma, tá? Então, pra gente começar, é só começar a girar, essa parte aqui, olha, só faz uma dobrinha, vai girando, Olha, girando, aí vocês podem estar colocando um pinguinho de cola pra ir fixando e continua girando Girando, girando, mais um pinguinho, bem pouquinho, gente, essa parte aqui, ó, procura deixar ela retinha, tá? Só a parte da frente, que vai ficar irregular Mais um pinguinho de cola E assim a gente vai estar fazendo até o final dela Ó, chegando aqui, já no finalzinho, a gente vai fazer um pinguinho de cola aqui na última voltinha Colou Tá? Então, nós já fizemos uma colagem aqui E sobrou essa bolinha que eu falei que seria o acabamento Tá? O que a gente vai estar fazendo? Tá passando cola aqui nela, ó Não precisa muita cola, tá, gente? Porque senão o trabalho fica feio, cheio de cola Só passou esse pouquinho de cola e você vai virar aqui Porque assim ele já cola todas aquelas voltinhas que a gente fez Ele ajuda aqui na colagem Então fica, olha, um acabamento bonito, tá? E olha o resultado da flor Que gracinha Olha, muito linda, né? Ela sim, ela já é uma graça Fica linda Mas o que a gente pode fazer pra deixar ela ainda mais bonita? Colocar uma pérola Olha, a gente pode pegar Você pode optar em simplesmente fazer uma colagem Pode pegar ela e colar ela aqui Ou você pode costurar, tá? Como eu faço muito trabalho pra criança Eu prefiro fazer a costura Então aqui, ó, é só você passar a agulha Volta pra lá novamente A gente dá uns pontinhos, tá, gente? Pra que fique bem firme E se for algo que vai ser utilizado por criança Ela não consiga com facilidade estar soltando Aí, olha Colocou a pérola, tá? Eu tô usando a pérola de número 5 Né? Pode ser usada também de número 6 Também fica legal Passa Olha Olha que graça que fica Tá? Então aqui a gente pode já dar o acabamento Dá dois nozinhos Prontinho Então aqui, gente A flor está pronta Olha que graça Vocês podem estar fazendo de vários tamanhos De várias cores Aqui em Jundiaí O método felto Tá na faixa de 5,50 Então, assim Aqui você viu Um círculo de 12 centímetros Então, tipo Não precisa comprar um metro Tipo, você compra 30 centavos De cada cor Que geralmente Ou mínimo que as lojas vendem Você consegue estar Comprando várias cores E fazendo Inúmeras flores E vários tamanhos E aí pra você agregar Ainda mais a sua peça Você pode estar colocando Folhinhas As folhinhas também são Mega facinhas de fazer O recorte Já dá Olha, é uma carinha Diferente pra flor Olha, gente Que gracinha Então, tipo assim Várias tonalidades também Do verde Então, olha que coisa linda E mimosinha que fica Então, aí é só Estar utilizando A criatividade E arrasando Nas suas produções Além de ser, gente Muito gratificante A gente Estar olhando Pra uma peça E sabendo Que foi a gente Que fez, né É muito gostoso Espero que vocês Tenham gostado Que vocês façam Se distraiam Aproveita a família Curta esse momento Com a família Peça ajuda De todo mundo As crianças Eu tenho certeza Que as crianças Vão estar gostando De fazer De repente A gente tem alguma peça Em casa Que precisa dar uma mudada Aproveita Dá pra fazer A gente ficar Lindo a peça As crianças Adoram esse tipo De atividade Então, assim Além de vocês Aprenderem Interagirem Esse momento Com a família Vão ter uma peça Linda e customizada Por vocês, tá Então Se distraiam Se divirtam Fiquem em casa Né E, gente Hashtag Fiquem em casa Jundiaí Fiquem em casa